E aí, pessoal, beleza? 2020 não tá sendo fácil pra todo mundo e a gente sabe que muita gente não tá podendo gastar muito. Então, pensando nisso, se você tá em busca de um telefone novo, eu selecionei aqui 5 ótimos celulares com um custo-benefício muito bom, custando até R$ 1.500. Se você quer saber quais aparelhos são esses, cola no vídeo de hoje. Só que antes disso, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho vermelho aí embaixo desse vídeo. E, claro, já deixa o seu like, que é muito importante pra gente continuar crescendo e alcançar cada vez mais gente. Vale ressaltar que estou gravando e publicando esse vídeo agora em agosto de 2020, tá? Então, os preços que eu falar aqui nesse vídeo podem ter variado bastante. Ah, eu também não vou me prender muito às especificações desses aparelhos. Eu vou elencar aqui os pontos positivos de cada um, beleza? O primeiro celular da nossa lista com um ótimo custo-benefício pra 2020 é o Samsung Galaxy A30s. Esse aqui é uma versão melhorada do Samsung A30 com 8 núcleos de processamento, 4 GB de RAM, suficientes pra você rodar qualquer tipo de jogo sem travamentos. Além disso, ele também tem 64 GB de memória interna com possibilidade de expansão pra cartão de memória. Além de um bom processador, o A30s também tem um conjunto ótimo de câmeras traseiras. São duas lentes de 25 MP e uma ultrawide de 8 MP, o que garante boas fotos com uma boa iluminação também. No mercado, o Samsung Galaxy A30s está custando, em média, R$ 1.300. O segundo celular da nossa listinha é o Redmi Note 9. Esse aqui é pra quem gosta de tela grande, já que nesse aparelho nós temos uma tela de 6,5 polegadas com qualidade IPS LCD. Um ponto positivo é a presença da proteção Gorilla Glass 5, que geralmente só está presente em celulares topo de linha. O Note 9 da Redmi tem 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Uma outra coisa muito legal por aqui é a sua bateria. No Redmi, nós temos 5.000 mAh, ou seja, é bastante tempo longe da tomada. Nas lojas de varejo que eu pesquisei, o Redmi Note 9 está custando, em média, R$ 1.400. O próximo celular da nossa seleção é uma boa opção pra quem gosta de jogos e eu já te conto o porquê. O Moto G8 Power tem tela de 6,4 polegadas, uma tela bem grande, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Colocar o G8 Power como uma ótima opção pra quem gosta de jogos se dá pelo fato da sua grande bateria. Por aqui, nós temos 5.000 mAh de capacidade. Ou seja, se você é viciado em jogo, passa bastante tempo com o celular na mão, com certeza não vai precisar ficar carregando ele o tempo todo. Além disso, ele também tem um carregador turbo e uma opção muito massa chamada Gaming Time, que permite que você silencie todas as notificações do celular enquanto se diverte. Nas lojas online, o preço do Moto G8 Power pode chegar a R$ 1.400. O penúltimo celular da nossa lista tem um nome bem grande, é o LG K51S. Um nome grande, mas com um diferencial bem bacana. Ele possui certificação militar. Chique, né menino? O LG K51S tem uma certificação militar chamada MIL-STD-810G, que promete proteger o seu aparelho dos mais descuidados. Por aqui, são 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Outra coisa legal são as 4 câmeras traseiras, que combinadas permitem também que você faça aquele famoso efeito de fundo desfocado para deixar suas fotos cada vez mais bonitas. No mercado, o LG K51S, quase que eu erro toda vez que eu vou falar esse nome, tem custado em média R$ 1.300 na data de gravação e exibição desse vídeo. E vamos então para o primeiro celular da nossa lista dos melhores celulares, custando até R$ 1.500. O primeiro lugar vai para o Motorola One Action. O Motorola One Action tem 3 câmeras traseiras com um sensor especial para a produção de vídeos. Além disso, nós também temos por aqui 117 graus de abertura nas lentes. O que isso significa? Que a gente pode fazer fotos no maior estilo GoPro, por exemplo. Outra coisa legal é que o Motorola One Action faz parte do programa Android One, o que garante atualizações de sistema por vários tempos aí. Por fim, por aqui, nós temos uma tela grande, com dimensão de 21x9, parecido com uma tela de cinema para você assistir suas séries e filmes com bastante qualidade. No mercado, o Motorola One Action tem custado em média R$ 1.500. E aí, gostou da nossa lista dos melhores aparelhos custando até R$ 1.500? O que você achou? Ficou com alguma dúvida? Qualquer sugestão, crítica, faz aí embaixo nos comentários que eu estou respondendo toda semana. Claro, você pode interagir comigo também através das minhas redes sociais. No Instagram, está aparecendo aqui embaixo, arroba leopoptech. Me segue lá. Bem, bonitos, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus